Música Com a participação de todas as sete ligas regionais, a FCB realizou em Florianópolis a Clínica de Padronização de Arbitragem 2019. O evento tem como objetivo capacitar árbitros, oficiais de mesa e representantes que atuam nos campeonatos da federação, sobre atualização das regras da FIBA, regulamentos, questões éticas e avaliação dos profissionais. O coordenador de arbitragem da FCB e o árbitro da FIBA destacaram a importância dessa capacitação para o desenvolvimento do basquetebol. Na realidade, quem não faz a clínica, automaticamente tem interrompido esse ciclo, seja ele na arbitragem ou seja ele como oficiais de mesa. Bem, primeiro eu quero agradecer a Federação Catarinense Basquetebol de ter me convidado para vir aqui, em nome do presidente Fábio, do secretário-geral Sr. Oscar. Primeiro, que é uma federação que trabalha com muitos árbitros e oficiais jovens, isso daí significa que tem uma renovação. Segundo, que é um quadro que tem muita representatividade, tem árbitros na Liga Nacional de Basquete, tem árbitros na Liga Nacional Feminina, no campeonato da CBB e muitos outros árbitros indo nos campeonatos brasileiros de base, onde acontecem os programas de desenvolvimento e de atualização. E eu pude ver que a arbitragem catarinense está indo para um caminho muito bom. Eu vejo esse acampamento todo que está acontecendo como de excelência e isso deixa muito feliz, porque quando nós temos uma federação fortalecida, a gente consegue fortalecer a Confederação Brasileira de Basquete. Ao todo, 159 profissionais participaram da clínica. E no universo masculino do basquetebol, a FCB abre cada vez mais espaço para as mulheres. Trimania, FCB e você, uma parceria que dá certo.